O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui em frente ao prédio que está sendo alugado aí para seu fórum de Juquitiba e São Lourenço Estou diante aqui do fiscal ambiental Donizete, que na época, segundo o secretário, o ex-secretário de meio ambiente Paulo Silva foi quem veio atuar essa construção para não avançar. Foi isso, Donizete? É, não sou mais fiscal ambiental. Na época, no governo Sida, né, eu fui convidado, né, pelo Paulo Silva para ser fiscal ambiental, porque a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente era nova e não existia verba para obter o concurso para fazer fiscal ambiental. Certo, você foi nomeado, então? Então, fui nomeado pelo governo Sida, né, indicação do Paulo Silva, ele trabalhou junto, ele conhecendo o meu trabalho, né, conhecendo que eu já tinha trabalhado no meio ambiente do estado de São Paulo Aí eu vim exercer a função, eu vim exercer a função do governo Sida até seis meses depois do governo do Francisco Júnior Você ainda permaneceu, né? Agora sou fiscal de obra de concurso só Certo. E, Donizete, o que que te levou a embargar essa obra na época? Bom, aqui é o seguinte, eu ouvi uma denúncia dizendo que estava existindo, sim, um crime ambiental aqui, né Essa denúncia chegou até a mim, através da Secretaria do Meio Ambiente, para que eu viesse aqui Quando eu cheguei no local, eu encontrei a obra já em andamento Porque eles estavam já com terra planagem pronta e já com a início da obra E para início da obra, eu voltei ao departamento e comuniquei ao secretário do meio ambiente Eu só podia dar um parecer, agora, através do projeto do departamento de obras, né Indicando que estava em andamento do projeto e quem foi que se despachou Se teve alguma liberação pela setezbo, né, do local Porque eu encontrei algumas irregularidades do local Aí, a pedido do secretário do meio ambiente, Paulo Silva, nos encaminharam um projeto Aí, dentro do projeto, do protocolo, eu consatei, eu indiquei, né Os crimes ambientais que tinha cometido ali Porque o prédio estava muito próximo do córrego E, de acordo com o mapa cartográfico, existia um desvio do córrego Então, eu indiferi e encaminhei isso ao departamento, ao secretário do meio ambiente Onde ele encaminhou para o departamento de obras para verificação do local Certo, então você embargou É, ficou como embargado até, segundo a ordem, pedimos, olha isso, a liberação Pelo meio ambiente não conseguiu licença naquela época, né É, porque a lei ambiental municipal, ela trabalhava em conjunto com a polícia ambiental Hoje é setésimo e que é setésimo que eu tomava conta, né Certo Mas a polícia ambiental, então, como a polícia ambiental não deu um parecer para nós Então, ficou esse processo parado, entendeu E sem liberação E nunca mais voltou esse processo na minha mão Certo Não houve uma multa até que fosse esse processo Ter uma justificativa de quem liberou De quem era o responsável Quer dizer, o processo não veio para a sua mão e a construção avançou mais rápido que o processo Aí a construção avançou Aí como ficou, acho que, incumbido que a parte da administração, né Eu acho que foi isso, que só o secretário do meio ambiente da época pode dizer Se deu um andamento ou não Só sei que eu fiz minha parte de acordo com a lei ambiental do município E, Dona Izete, o que te levou a embargar a obra? Quais foram os crimes que você viu nessa obra? Nessa construção? Olha, se fosse para dar início, sem ter justificativa do projeto Teria ser a terra planagem, né Estava próxima Movimentação de terra? É, movimentação de terra, né Aí teve o desvio do córrego Desviou o rio? É, foi desviado uma parte de acordo com o mapa cartográfico, né Certo Aí ficou nesse parecer Então ficou nesse sentido para resolver essa situação Independente das outras leis ambientais que tinha cometido Eu não sei se existia árvore ou alguma coisa Que eu não acompanhei o desmatamento ou alguma coisa Você sabe que na época você veio aqui e embargou Porque não estava cumprindo com as leis ambientais? É, não estava cumprindo E a obra já estava em início, né E não deu para a gente dar andamento Você não acha estranho agora o fórum ter que alugar um prédio Onde que ele não cumpre as exigências ambientais? Você achou estranho isso aí? Para mim é o seguinte, olha O fiscal normalmente é muito desacreditado em Juquitiba Até perante a justiça Porque quando você vai no fórum Às vezes você é obrigado a calar a boca E deixar o juiz tomar atitude E não você demonstrar ao juiz Qual é... O que te levou a praticar o ato Então, para a pessoa aqui É muito mais fácil chegar para assim Olha, ele não liberou Porque eu não facilitei para ele alguma coisa Isso acontece muito com vocês em audiência? Meu filho Se for direto Meu filho, sim É tal coisa Para tudo tem um erro Para mim não era interessante Certo? Todo mundo achar que o... Por exemplo, o Dona Izete fiscal Se vender qualquer bagulho aí Para depois ficar... Deixar bem claro que o que você está falando Não tem nada a ver com esse caso aqui Esse caso aqui não foi para a justiça Mas eu estou falando em termos assim geral Ah sim, geral Fiscal, né? Fiscal aqui é muito desacreditado Tudo aqui que você... Porque o fiscal não é para multar O fiscal só é para informar Ele vai lá... Ele informa que a obra não está Com as condições legais para ser executada É um procedimento Daí o fiscal, ele não atende Então o fiscal vem notificá-lo Das informações que ele serviu ao contribuinte Certo Porque existe o crime ambiental, sim Existe o crime de construções irregulares Que o fiscal, ele tem que se assumir Desde que ele faça, ele vai... É, que senão ele vai prevaricar Ele vai prevaricar Entendeu? E é justamente isso Fico nessa impasse aí Tranquilo, Dona Izete Muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos E um bom dia Obrigado